O nosso papo é com o renomado dermatologista Emanuel França, que trouxe para o Brasil, aliás, ele é o único no Brasil, a ter a máquina Zay-Videns. É verdade, eu acho que depois do protótipo, aqui no Brasil é a nossa primeira máquina que nós estamos, então, começando a usar, a Videns é uma indústria fantástica, que tem evoluído bastante, trazendo o que tem de melhor em termos de tecnologia na parte de laser para a dermatologia brasileira. E o que é que essa máquina faz que as outras não fazem? Ela tem a capacidade de ter alguns lasers, como o Alexandrite e o Neodimiaque, com a potência bem superior à do mercado, o que nos permite, então, fazer com que os procedimentos sejam mais eficientes, mais rápidos e mais seguros. Essa máquina, ela tem as ferramentas que nos permitem chegar a esse nosso grande objetivo, que é a satisfação do paciente. E com relação à área da mão? Eu mesmo sou uma pessoa que me queixo muito da minha mão, acho que minha mão já está ficando flácida. Quem sente isso também? A máquina pode ajudar nisso? Pode, porque você pode retirar as melanosas com a luz pulsada, você pode melhorar a questão da flacidez com o modo dinâmico, por exemplo, então tudo isso vai permitir que essa pele torne-se uma pele bem mais compatível com aquilo que nós esperamos dela. Agora, doutor Emanuel, o que eu soube é que essa máquina é o sucesso, é o pipoco, é o que há na questão de depilação. Muda tudo, qualquer tipo de pele. Então, essa máquina, ela traz o Alexandrite, que é um laser fantástico, rápido e extremamente eficiente, principalmente para peles morenas, peles de um fototipo mais alto, que necessitam de uma segurança maior. Então, quantas sessões para acabar com os pelos? Em média, a regra geral é essa, entre 4 e 6 sessões, você vai ter uma redução na faixa de 60% a 80%. Então, eu diria que esse smart laser, ele veio para ajudar a vida do paciente, a vida do médico, a vida da clínica e, obviamente, dá essa resposta fantástica, que é o resultado global. Por que todo mundo tem que vir para a clínica em Emanuel França? Ah, por uma razão muito simples, porque a gente tem chance de ajudar a resolver os problemas mais iminentes que o paciente tem e, obviamente, deixar os pacientes mais bonitos, como eles, obviamente, gostariam de ficar. Música 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 Tchau, tchau.